Na manhã do dia 25 de outubro, após uma dedetização no prédio da antiga reitoria da UFSM, funcionárias foram intoxicadas por uma fumaça originada do veneno para o controle de insetos e baratas no local. O cheiro afetou principalmente o sétimo andar, lugar em que ficam os funcionários terceirizados da universidade. Eles avisaram uma semana, uma semana de antecedência, só que daí foi pedido que a gente... Foi pedido que nós fôssemos dispensadas, só que a nossa chefe disse que não, que não podia dispensar nós, porque era o procedimento e a gente tinha que ficar no prédio. A dedetização começou por volta das 8 horas da manhã, aqui no prédio da antiga reitoria da UFSM. Mas foi a partir das 9 horas que os efeitos começaram a ser sentidos. Ao todo, 12 funcionárias da Suclin passaram mal e foram encaminhadas para o pronto-socorro de Santa Maria. O prédio agora já está interditado, mas as funcionárias relatam que não é a primeira vez que a intoxicação por dedetizantes acontece com elas. De acordo com a Vigilância Sanitária de Santa Maria, para casos como esse, o prédio deveria ficar no mínimo 24 horas interditado. Você dá 24 horas. Quando você faz a aplicação, você faz uma comunicação anterior, 2, 3 dias antes, para que as pessoas tomem ciência. E geralmente você suspende as atividades naquele período, faz a aplicação. Claro, as pessoas que vão fazer a aplicação vão ter que usar EPI, vão ter que ser habilitados, equipamentos adequados, etc. No local, só estavam presentes funcionárias terceirizadas da Suclin, já que os servidores são dispensados em dias de dedetização. Sempre tem, todos os anos, e nunca liberam a gente, mas nunca ninguém passou mal. A última vez que teve, ano passado, a gente sentiu, você sentiu ruim, mas aí pegou um leite, a colega buscou, a gente tomou um copo de leite aqui fora, deu uma tosse, assim, e deu. Você sentiu um pouco mal, mas não deu terem que chamar o SAMU. A reitoria da UFSM também comentou o caso. Foi realmente uma situação que foge ao controle da instituição, mas de qualquer forma, nós também estamos apurando isso, porque aconteceu dessa forma. É lamentável. Felizmente, a gravidade do processo, do acontecimento, não resultou em grandes danos, mas toda a agressão à saúde humana preocupa. Em nota, a Universidade afirmou que está instaurando um processo administrativo para apurar os responsáveis pelo acidente. Já a Suclin não quis falar com a nossa reportagem. Legenda Adriana Zanotto